A justiça, o juiz, simboliza a justiça e equilíbrio. Torna claro que todos são responsáveis por assumir a responsabilidade por suas ações em conformidade. Toda ação no passado afeta o futuro. Tudo o que você disse ou fez tem consequências para a situação atual. Esta carta indica que pode haver dois resultados possíveis numa situação. Muitas vezes, isso envolve uma questão legal ou uma decisão que você precisa ponderar e tomar. Também pode simplesmente representar as papeladas ou as informações que você precisará usar para tomar uma decisão. E a decisão geralmente está a seu favor. No trabalho a justiça diz que chegou a hora de verificar a técnica de maneira pragmática por valores morais. Se agirmos de maneira falsa, o resultado pode ser negativo. Possíveis problemas existentes com os colegas devem ser resolvidos tratando de maneira justa. No amor a justiça pede tolerância e um comportamento ou tratamento sempre amigável. A propósito, deve estar em sua mente como agir e reagir bem, sempre considerando o ato de clemência. Hoje é o dia perfeito para resolver problemas. A justiça pede razão e objetividade. Comportar-se de maneira justa e correta, de maneira amigável e pela maneira como os problemas poderiam ter sido resolvidos. Ouça os sons especiais do nosso canal para resolver seu problema, se inscreva, dê seu like e compartilhe.